Doutor José Luiz de Jesus Miranda Podem sentar Doutor José Luiz de Jesus Miranda A imprensa diz que o entusiasmo de vocês não acaba Então é preocupante É preocupante porque então dizem Bom, se não acaba é porque Porque os entusiasmos se acabam Você se entusiasma com alguém e dois meses depois se acabou E aqui parece que dura E cresce Todos os dias Ai pai Olha, eu recomendo A igreja que está me vendo pela internet E vocês que estão aqui Quando fizerem cartazes Ou panfletinhos Ou cartazes Que vocês põem assim Digam Não é bom que o homem esteja só Gênesis 2, 18 E então ponham Celibato alterca com Deus É porque o celibato diz Não, fica sozinho E Deus diz Não é bom que esteja só Então o celibato diz Fica sozinho Mas Deus disse Que não é bom que o homem esteja só Então o que está acontecendo Que o sistema católico está contra Deus Porque se Deus diz Não é bom que o homem esteja só E o celibato diz Não tome mulher Você fica só Não é? Doutrina de demônio Por quê? Pois porque contradiz a Deus Olha, um cartaz desse está brutal, verdade? As pessoas estão se dando conta já Estão se dando conta Ih, eu estou vendo visitas aqui internacionais A Salva, Liz e o Bebê E Salva trouxe 666 Ah, e o Bispo Samuel também Fica em pé, Salva Esses são colaboradores, fotógrafos, empresários E vejo também aqui um colaborador de segurança da Colômbia Com sua esposa Hello, fique de pé Durante anos Que bom que esteja por aqui conosco Belo Deixa-me vê-la Olha, não perdem tempo por aqui Uma nova empresa em Colômbia Rota Ate Olha, para mulheres também Cuidado Vira do outro lado, vira Olha E aqui Nolequita el guante Graças E essas vão ficar aqui? Essas vão ficar aqui? Ah Isso aqui é o que? A Érica Romero Colaboradores, sim Graças Que tremendo Muito amável E também Diógenes Barros Quando foi a Washington Me entregou uma semeadura Que Eu não sei se André Marcelo é de lá Mas Me entregaram vários 666 do Equador Várias Tem aí como 10 ou 8 cartinhas de lá Hã? André Marcelo é empresário de onde? Ah, do Brasil Ah, bem É, que eram bastante 666 Assim que Que bom É Em Guate Eu queria informar aos irmãos de Guate Que O doutor Emílio Gramarro Volta a ser o bispo de Guatemala O bispo Edgar Cancelo Pensou Bom Ele sempre foi lá com essa condição Que é por um tempo E Indefinido Porque a ideia É que cada país Tenha seu próprio bispo Guatemalteco E Edgar é porto-riquenho Então chegou o momento Em que Essa semana eles se reuniram E ele cedeu O bispado A O bispo Gramarro Então Guatemala Volta E entra Em outra glória O livro de André Scudris Eu venho lendo Com minha irmada Liz Todas as manhãs No café Pegamos capítulo por capítulo E está brutal Café da manhã Está brutal O livro E É um bom É como Para revisar tudo Que eu tenho ensinado Nesses últimos Anos Todos os ensinos Todos os ensinos Das duas sementes Predestinação Apostolado Confissão Os anjos É como um repasse Muito bom Eu estou terminando E eu tenho rascunho Então logo termine Vamos recomendar Que faça um livro Para que todos Tenhamos E você Com seu esposo Estuda de manhã Ou pela noite Quando possa Melhor Muito bom E Olha Rafa vai para Costa Rica Essa semana Rafa O carteiro Rafa parece Com o uniforme De carteiro É que Rafa Sempre diz Aqui está a carta Pois então Pegou bem Para eles isso É Olha Discovery Em espanhol Finalmente Demoraram Mas Assim que Esse domingo A noite Vamos tirar cópias E guardemos Olha Salva me disse Que lá Em El Salvador Alguém Lhe vendeu Um CD Da Comai E não é Do ministério Quer dizer Quer dizer Alguém Que nos Assiste Pela internet Diz Olha Vou sacar Uma cópia Disso E vou começar A vendê-la E pode Seguir vendendo Porque aqui A pirataria É aceita Não há problema Com isso Então o indivíduo Viu Buscou E está Cortado Pela palavra Isso Está bom Isso Olha A Comai Deve se sentir Orgulhosa Que já A conhecem Lá em El Salvador Já Conhecem A Comai Por todas As partes É Isso aqui É para As sedes A nível Mundial E Faz pouco Eu disse Que os pastores Não tomem Tempo Depois que eu Depois que eu Termino Mas não é Que não Tomem Tempo Por exemplo Às vezes As sedes Utilizam O louvor Daqui Porque Eles não Têm louvor Lá Mas imagina Proibir A Brasil Fazer louvor Proibir A Colômbia Que faça louvor E há vários Lugares Na Colômbia Como Barranquilha Que tem uma orquestra E tremenda Proibir A Guate Que a música Lá é Riquíssima Proibir A outros países Não Você utiliza o louvor Daqui Se não tiver Nada montado Ainda Que você pense Que seja adequado Mas se você tiver louvor Não Não inutilize Esses dons Esses dons Têm que ser mantidos Em todos os lugares Há muito talento E se o inutiliza Por ouvir Aqui Ou será Que é preguiça Do bispo Para dizer Não Use isso aí Assim eu não tenho Que chegar cedo Olha tem gente Que gosta Na coisa leve Eu que tenho Me esforçado aqui Tenho deixado aqui O couro pegado Então tem gente Que diz Não não Usa tudo de Miami Assim eu chego tarde Ou mas nem chego Vou colocar alguém Lá que liga a televisão Bispos assim Tem que ser tirados Essa gente não Olha o bispado Não é um dom O bispado É um ofício E se não está Fazendo bem feito Fora E os colaboradores Que põem as pilhas Porque imagina Querem tudo suave Ah estamos em graça E lá na lei Se esforçavam Então agora Chegam a graça Easy dose Isso é fácil Bom Isso é fácil Mas tem que Põe Que passa Não tão suave Está sabendo Pega leve Mas pega né Olha Amada Está atenta Os bispos E colaboradores Quando vem preguiça E coisas assim Me escrevem Em seguida Eu recebo montões Alguns eu não faço Nem caso E deixa eu passar Assim Vamos ver O que vai explodir Mas eu recebo Muitas queixas Porque tem gente Que quer pegar Muito leve Na graça Então Isso não é Para pegar suave Isso é para Ânimo pronto Porque estão as ovelhas Pelo meio Está amada pelo meio O que eu tenho dito É que depois que eu Fale Não insultem as ovelhas Dizendo o mesmo Que eu digo Porque o que estão dizendo É Vocês não entenderam Apóstolo Vocês são burros Deixa eu explicar Deixa eu mesmo Explicar em meu idioma Olha Então levam meia hora Mais Depois que eu levo Meia hora aqui Eles se levantam lá E dizem O que o apóstolo Quis dizer Foi isto 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 Mas tampouco Fique calado Faça um bom comentário Uns minutinhos Mas tampouco Pegue Por que as ovelhas Se molestam Cuidado Bom Pois vamos para Vamos para a ceia Para a santa ceia Vamos para Tomar a hóstia A nossa hóstia A verdade O hostioso De nossa reunião Olha O tema que temos hoje é O anjo que nos serve Vamos a Atos 27 23 Para ver Que temos Um anjo que nos serve Atos 27 23 Porque esta noite Olha Sempre fazem isso De noite Sim A mim Apareceram Dois de noite Um falou E o outro Ficou calado O que ficou calado Depois Viria falar Porque esta noite Esteve comigo O anjo Do Deus De quem sou E a quem sirvo Não é que Deus falou É o anjo De Deus Porque Deus E se ele está Pedindo ajuda Deus Cuida do meu carro Deus Cuida do meu bebê Deus Cuida Não Ele está em seu repouso Então Os anjos Designados A tua vida Cada um de nós Tem um anjo E esse anjo Imagina Que você Não pode funcionar Sem Ou seja Como ser humano Em um pacto de graça Você não pode O anjo Tem que intervir Constantemente Em tua vida Acontece que você Não vê Mas aqueles Que tem ouvido Essa voz Quantos aqui Tem ouvido A voz do anjo Ai Quantos Qualquer um Desobedece Essa voz Diga Você pode Desobedecer Mas as consequências Você Vocês já ouviram A voz do anjo Eu gostaria Um por um Escondidinho Ei O que ele te disse Você também Sentiu a porrada Isso é Isso é o idioma Da rua A porrada Sim, não Eles tem Sua forma Te deixam com vida Mas Dão suas porradas Também Você sabe Que Lisbeth Estava me dizendo Que ela Ela crê Que eu sou Deus Não porque Eu tive um passado Bem lindo Muita educação É pelo Olha Eu fui um ladrão Viciado Mentiroso Eu venho De um lar Bem mal Agora como Se explica Que uma porcaria Assim Possa estar Governando o mundo Agora A imprensa Diz Como um homem Que foi viciado E passou por tudo isso Vai ser Jesus Cristo Homem O religioso O religioso Diz Não, não Não pode ser Como uma pessoa Assim vai ser Jesus Cristo Homem No entanto Ela Se fosse assim Duvidaria O mais que ela crê É que Olha Olha É que De onde tu vens E ao que és agora Isso e nada mais Diz tudo O que só os anjos Podem pegar uma pessoa Como eu E levá-la onde está Ao que está acontecendo A nível mundial Eu mesmo não entendo Diga É o anjo Que serve Ao apóstolo E tu tens O teu anjo Que te serve Olha Eu tenho Pensado nisso Você sabe Que as vezes Eu vejo Um dos meus familiares Em Porto Rico Que Eles vivem tranquilinhos E então Vão um domingo Vão ver o neto Outro domingo Vão ver O aniversário Do outro Criança E depois Um dia vem A festinha desse E vivem uma vida Tranquilinha E quando eu vou lá Eu olho isso E digo Que lindo Que tranquilo Essa gente vive Com uma casinha Humilde Simples Mas tem seu cafezinho Seu pãozinho Sua comidinha Própria Do país E como Desfrutam E as vezes Eu gostaria De ser assim Oi Gostaria de viver Uma vida Simples assim Olha Porque eu vivo Eu vivo um rolo Complicado Tremendo Sim Porque então As vezes Eu anelo isso Que eu tenho que estar ali Tem que estar ali Tem que estar ali E a mala E isso E aquilo E a entrevista E isso Fadiga Não Eu não sei Eu não sei Como eu levo isso Mas levo Na verdade É que não é fácil As vezes A pessoa vê essas vidas assim Esses teus familiares Que você gostaria De ser como eles No entanto Ah Eu gostaria De ser como tu Ninguém está conformado Verdade Como quem Tu queres ser Como quem Tu queres ser Não Como tu Tu tens que ser tu Para que esteja tranquilo Se você quiser ser como eu Olha Se tu tenta ser como eu Você vai ficar louco Eu sei que vocês todos Estão loucos Vamos a Isaías 46 O verso 3 e 4 O verso 3 e 4 Ouvir-me Ó casa de Jacó E todo o resto Da casa de Israel Os que sois Trazidos por mim Desde o ventre Aí O anjo Começa Em tua vida Desde o ventre Isso Esse Aí Bebezinho Que está dando chutezinho Por aí E a mamãe diz Ah Me chutou Aí Já O anjo Digo Os que Nem todos Porque há um montão De cães por aí E são lindos Às vezes são artistas Mulheres belas Homens belos Mas não servem Para nada Porque não Sois trazidos Esses são seres humanos Que nascem como Os cães De montão Agora Digo Você tem que saber Quem é você Se você não sabe Quem você é Os que sois Trazidos Por mim Desde o ventre Você é uma pessoa Muito especial Muito Muito especial Diga Eu sou especial Sim Porque Deus não lida Com outra coisa Se não com gente especial Ele não vai tratar Com uma porcaria Não Ele Digo Ele trata Com gente importante Como tu Com Corpos Que são uma porcaria Digo E não porcaria Tampouco Tenha cuidado Não Não me maltrate Você dirá Verdade Pois diz Os que sois trazidos Por mim Desde o ventre Então Aí vem o processo Os que sois Levados Desde onde Essa é a tua história Diga Essa é a minha história Essas são as tuas raízes Aí onde começa As raízes De tua personalidade De tua verdadeira identidade Tu não és qualquer coisa Tu foste trazido E conduzido Consumo Cuidado Consumo Cuidado Olha Você tem passado coisa Bom Mas depois aí Diz Diz assim E até a velhice Eu mesmo Note que Pega um processo De jovem Até velho Até a velhice Esse anjo Está te observando Diz E até as cãs Eu suportarei Eu E depois diz A esse abençoado Que eu levei E trouxe E cuidei Eu fiz Ele passar Por coisas Diz Eu levarei Levarei Toda Olha Hoje mesmo Eu estava Porque Nós Sempre estamos Nos investigando Já passou isso contigo Que tu sempre está pensando em ti Sim Porque o anjo te pega E te leva Até o homem interior Imagina A imprensa Que vai crer Que eu sou Jesus Cristo Homem Três matrimônios E então Hoje O anjo Como às cinco da manhã Eu estava pensando Veja Nídia É uma mulher maravilhosa Como pastor Então logo Trouxe Rosefina Como apóstolo Mas para Jesus Cristo Homem Nenhuma das duas Estavam qualificadas Por isso Aqui está Lisbete Porque Lisbete Tem outra medida Agora Qualquer um Que ouve isso Olha como esse homem Justifica seus passinhos Para Mas essa é minha experiência Para mim é válida Porque é que Nas duas etapas Às vezes Há situações Que tem que haver câmbios Imagina A minha etapa então Eu não posso andar Com qualquer pessoa Que não tenha A medida Excelente Como Jesus Cristo Homem Porque é que Requer uma medida Requer Requer E isso é interno Isso vem integrado Com a pessoa Isso já vem aí Sim Deus une A esses Que sois levados Às vezes Desgraçadamente Quando se chega aqui Começa Começa A turbulência Porque às vezes Não é Deus Que uniu Às vezes São situações Famílias Ambientes Que Deus Não está nisso Agora Quando Deus Está aí O anjo Está falando A ambos A ambos O anjo Os conduz Os que sois Levados Por mim Desde a matriz Eu venho Vigiando eles Vou Olhando seus Passos E tem Que ficar Onde o anjo Quer que você fique Onde você vê Que é aí Se sair daí Eu conheço Pessoa que tem Chegado a esse ministério Eles se moveram E nessa movida Não estava o anjo E olha Se o anjo Não está aí Agora Se o anjo está Por mais que falem De ti E digam Tudo vai bem Mas se te move Sem permissão Do anjo Se te move Tua carnezinha Então Pode se mover Tens a permissão Paulo diz Tudo me é lícito Não traga legalismo aqui Apóstolo Tudo me é lícito Claro Passa Passa o que te der na gana Você sabe que a regra Desse ministério é Faça o que te der na cabeça Por isso aqui nos criticam Olha Aí Você pode fazer o que te der na gana Porque Paulo Fundamento Diz Tudo me é lícito A palavra lícito Vem de licença Tenho licença Para tudo Mas logo ele diz Mas nem tudo convém Aí é onde está o anjo Entre o que você quer fazer E o que não deves fazer Por que religiões Tem regras Porque eles Não tem uma cobertura angelical Então uma igreja Onde os anjos Não se movem O pastor e os líderes Tem que dizer Bom aqui a mulher Tem que fazer assim Se sentar assim Se vestir assim Aqui não se assiste a isso Não se vai a festa Não se vai a praia Não pode ver filme As crianças Tem que ser assim Tem que se vestir assim A jovenzinha Porque como não há anjos Esse pastor não pode dizer Tudo me é lícito Não A junta é que diz Tudo que é lícito Não papai Deus Mas onde há liberdade Você não pode pôr regras Aqui não há regras Aqui você pode fazer O que te sair na tua Digo Na santa gana O que você estava pensando Que eu ia dizer Aqui não há regra Por isso é que aqui Ninguém te vigia E você se sente tão bem Uau Posso fazer o que me der na gana Claro O problema Digo O problema não A bênção É que há um anjo Que te diz Sim Mas eu não quero Que você faça Ah mas o apóstolo Diz que eu posso fazer O que me der na gana Isso é o que ele disse Porque ele tem que dizer isso Porque aqui não há legalismo Mas O anjo É quem regula A tua vida O anjo É O teu Moisés Ah e é necessário Que tu chegue A essa convicção Porque senão Você se explode Por isso é que você vê Nesse ministério Que tem gente Que se estrepa Ah chegou na graça E se estrepou Claro Não quer crescer Não quer amadurecer Quer seguir tropeçando Com a mesma pedra Imitem as vacas Tem que imitar as vacas Que não tropeçam Com a mesma pedra Mas Olha Aqui você tem que amadurecer Por mal Ou por bem Uns mais tarde E outros depois E é por causa Dessa presença angelical Uh Olha E como eles falam Esses anjos O que puseram pra mim Muchacho Isso é Mas você não é Deus? Sim Mas é que Quando Deus Se mete em um véu Olha Jesus de Nazaré Ainda sendo filho Teve que aprender Obediência Teve que ser Aperfeiçoado Para poder morrer por ti Para Para que esse sacrifício Fosse aceito Teve que trazer O cordeirinho amarrado Não carregado Porque carregado Se finge muito O que Álvaro falou Da sembra É o que falamos aí Sim Porque você sabe Que Exigiam um cordeirinho De um ano Mais jovenzinho Aquele que tivesse Já viu esses cãezinhos Quando estão jovenzinhos Que correm de velocidade E viram E fazem cambalhota E fazem mil marombas Mas quando o cachorrinho Está velho Já Vai Encolhidinho E para o sacrifício Da tarde O sacerdote Exigia o cordeiro O melhorzinho Que não tivesse remela Que o nariz Estivesse bem As patas Estivessem bonitas Esse era O mais O mais saudável De toda a manada Então se o líder Pegasse esse cordeirinho E levasse A oferta Seria aceita Pelo senhor Mas sempre Há um espertinho Diz Cordeiro é cordeiro Leva esse Esse aí Deu uma doença Nele Há pouco Recentemente Ele caiu Por um barranco E está restituído Leva esse mesmo Isso também O anjo vê Por isso É que esse é o ministério De atitudes Tua atitude Tua atitude Tu não vê que Satanás O dano que fez Foi Nas atitudes Por isso Jesus disse Olha Moisés Moisés disse Que com desejar Não Que com cometer Adulterio Morre Irremissivelmente O pacto Que eu trago É mais fácil Mas é mais exigente Somente com Olhá-la Já Executou O ato Sem fazê-lo Porque entra A iniquidade O que foi Que cometeu O anjo Querubim Satanás O que ele cometeu Foi iniquidade Ele não fez nada Porque Deus Não vai deixar Que ele usurpasse Completamente Mas começou A planejar Iniquidade Não é pecado Iniquidade É o que vem Antes de pecar Se enaltece O coração Do príncipe Antes que venha A queda Então A atitude É o que manda Por isso Temos que amadurecer Eu às vezes Me molesto Comigo Eu digo Oi Por que eu não me dei conta Disso Há oito meses antes Por que eu não me dei conta Dessa situação A pessoa entra Como num estado De Deus tem que utilizar Gente com discernimento E dizer Olha apóstolo Isso Ai pai Eu não vi Por isso É que nós Necessitamos Uns aos outros E temos que escutar A voz de nossos irmãos Quando dizem Olha você se deu conta disso De que? Olha como te respondeu Eu não me dei conta Eu pensei que estava falando Não, não Isso foi direto E então Isso é a atitude Está malícia Está a iniquidade Está o ato Levado a cabo E com isso É que o anjo Está tratando contigo Quando o anjo Vê que tu está maquinando algo Ninguém sabe Mas o anjo te vê Porque isto é um processo Que começa Desde a matriz Desde o ventre teu Ele vai te checando Vai te levando O bebê nasce Enche de maus costumes Em seu país Depende de onde venha O país de onde tu vens As atitudes políticas As atitudes de teus avós Começa a formar Essa porcaria Que chegou aqui Então chegas aqui E começa a palavra de graça A cortar E a bater Por isso é que Isso é um processo Que leva tempo E os anos que você leva aqui E continua aprendendo Porque é que tu tens Muito mal costume Você foi formado Por isso tem visto Países que são Diferentes atitudes Cada país tem Uma atitude diferente Porque são formados Conforme aos costumes Dos povos Por isso Paulo disse Renovai-vos No espírito de vossa mente Não vos conformeis A esta sociedade A este século Se não Transformai-vos Por meio da renovação Do vosso entendimento Para que comproveis Qual seja a boa vontade De Deus Agradável E é perfeita Mas tens que renovar-te E renovação Significa Voltar ao estado Onde você foi criado Sendo conhecido Como foste conhecido Em tua identidade Anjo Não em tua identidade Porto-riquenho Cubano Colombiano Isso não serve Isso não serve Se tu estás orgulhoso De tua pátria Por isso Bom Pode um pouquinho Por tua bandeira E tuas coisinhas Mas essa não é Tua verdadeira identidade Porque isso não serve Digo Somos orgulhosos Olha eu venho de tal lado Ah que bom Aqui e lá Fazemos isso Nossa comidinha Isso é um tempinho Mas tua verdadeira identidade É como foste conhecido Desde que O ventre de tua mãe Que lá não havia bandeira Lá não havia bandeira Lá a bandeira era Anjo E aí Aí é onde o anjo Vai te conduzir Aí é onde o anjo Vai te levar Repende Repende Se levam aí Uau Esse é um projeto De jovem De pai Ter o matrimônio Ministerialmente Tudo aí vai Tudo isso É um tratamento Aí E o anjo Atento Ah E você não vai escapar dele Por isso É que você está salvo Para sempre Porque se você pudesse sair Desse O problema É que os que já vêm Preparado de fábrica Já não podem sair Ainda que quisessem Olha Jonas Entrou nos prejuízos políticos Essa gente Deus vai perdoar Essa gente não serve A política eu não gosto A situação dele eu não gosto E todos esses pormenores Desse país eu não gosto Assim que Ó Vou embora Entrou num barco Para Tarsi Foi que ele pegou E comprou uma passagem Olha Me dá só o de ida Não me dá o de ida e volta não Eu vou embora daqui Isso não Eu não gosto dessa gente aí Não gosto de Miami Meu povo Eu não gosto Me vou Me vou Vou para outro lugar melhor E disse que um peixe veio E o bebeu Primeiro se formou Uma classe de tormenta Porque quando tu estás Em desobediência Ai pai Quando Ui Hello Olha Tava o barco assim E naquele tempo Era bem Bem fanático Os capitães diziam Olha Aqui está acontecendo Alguma coisa Porque O homem do tempo Disse que estava tudo bem Diz que O mar não estaria picado Estaria tranquilo E por que Que o navio Está quase afundando Aqui tem alguém Que está em desobediência E então Jonas Como Reagiu Ele disse Sou eu Ele disse Olha capitão Aqui o problema É que Eu venho aqui Fugindo da justiça De Deus Eu sou um fugitivo Da justiça Me joguem no mar Para que se salvem E jogaram Jonas fora do navio E em seguida E em seguida Tudo se acertou Mas que em sua misericórdia Veio um peixe Bebeu a Jonas O engoliu Levou ele aí Deu Então ele fez uma viagenzinha Num submarino Encheu ele de vômito E suco gástrico Aí mas Olha Deu Deu nele um tratamento Na pele Como é isso que as mulheres fazem Que passam É um fashion É um facial Com aquele link do verde Que Que tava lá E ele chegou novo lá Ah Teve também um homem lá Em Josué Um homem que Houve uma guerra Ele disse Não pegue nada dessa gente Que essa gente São malditos Mas um dos soldados Viu um manto babilônico Bem lindo E disse Uau Era um casaco Que parecia um E viu um lingote de ouro assim E pegou E me envolveu assim Guardou E levou pro acampamento E começaram as úlceras As enfermidades E finalmente O chefe teve que dizer Aqui tem alguém Que tá com alguma coisa escondida E tava lepra E parece que viu As crianças morrer Ele deu pena E disse Olha Procura aí E aí Tava o lingote de ouro É que Deus Exige muito Obediência de nós O pacto é muito lindo Olha Virar uma classe De governo E há muitos aqui Em crescendo em graça Que Para governar Eu duvido Que vão chegar a governar E vocês E vocês são um povo especial Mas tem que disciplinar Se há que aprender Tem que dar exercício Aos sentidos Porque vem um governo Muito excelente Para você não estar Você sabe O que vem aí É grande Coisas que olhos Não viram Nem ouvidos Ouviram E tem que pôr as pilhas Bem postas Êxodo 23 23 20 Eis aqui eu envio meu anjo Diante de ti Para que te guarde no caminho Aqui não importa Velho pacto Ou novo pacto Anjo é anjo Para que te guarde no caminho E te introduza No lugar que eu preparei Siga Guarda-te diante dele E ouve sua voz Olha Eles falam Não lhe sejas rebelde Eles não sabem perdoar Que problema tem Esses aparatos Eles não sabem perdoar Porque ele não perdoará A vossa rebelião Ah Porque meu nome Está nele Ai pai Já Porque meu nome Está nele Diga Esse é meu anjo Diga Eu tenho um anjo E ele está disposto A me falar E quando me fala Eu obedeço Sua voz E é melhor Que ele me fale Porque se não me fala Eu estou A deriva É esse que está Te falando agora Está te falando Salmo 91 4 ao 16 Com suas plumas Te cobrirá E debaixo de suas asas Estarás seguro Escudo e proteção É sua verdade Não temerás o terror Olá A habitação Não te sobrevirá mal Nem praga Tocará tua morada Pois Pois A seus Diga Anjos Mandará Acerca de ti Que te guardem Em todos Teus caminhos Nas mãos Te levarão Para que teu pé Não tropece Em pedra Sobre o leão E o áspide Pisarás Pisarás Ao filho do leão E ao dragão Porquanto Em mim Puseste seu amor Eu também O livrarei Lhe porei Em alto Porquanto Conheceu Meu nome Bom Hoje é José Luiz Veja só Já Jeová Mudou de nome Diz Darei a conhecer Meu nome Pois Isso é o que Tu conheces Eclesiastes 5 6 5 6 Eclesiastes 5 6 Não deixe Que tua boca Te faça pecar Naturalmente Antes Da boca Falar A maquinação Já está A iniquidade Já está fabricado Um montão de coisa Quando você fala É porque Já pensou E maquinou Nem digas Diante do anjo Que foi ignorância Não É que Tu sabe Muitas desculpas Não O que farás Que Deus Se aborreça Por causa De tua voz E que Destrua As obras De tuas mãos Ou seja Que O que tu falas Tem audiência No mundo espírito Porque O que tu falas Tua mente Que está falando E tua mente É espírito E então Como tu és Um espírito Que vives Em um vaso De barro Quando tu falas Quem está falando Em si É teu espírito Por isso É que Manda A que Nenhuma palavra Corrompida Saia de Vossa boca Por que Porque a palavra Corrompida É uma versão Incorreta De teu anjo De teu espírito E então É uma constante Disciplina Que Deus Tem com a pessoa E os que aprendem Essa obediência Vivem Diferente Agora Eu te digo É Impossível Um Espírito Como tu Com um corpo Como o que tu tens Viver Sem o cuidado Angelical Não sobrevive Tu não vê Que teu corpo É mal Teu corpo Tem todos Os atributos Do diabo Em tua carne E de satanás No conhecimento Do mal E então Fracassas Portanto O chamado A viver Em triunfo Depende Deste conhecimento Totalmente Deste conhecimento Se tu Quer ver Dias bons Em tua vida Tens que escutar Esses conselhos Isso não é religião Hello Que longe Tá isso Da religião De fato Você sabe Que os religiosos Não falam assim Vá a qualquer igreja De Miami Igreja não Sinagoga Não merece Que se chame De igreja E mais Não merece Nem que se chamem De falsas igrejas Porque nem isso são Mas esta linguagem Esse vocabulário Esse conhecimento Está ausente Eles estão alheios De fato Se um deles Nos olha assim Olha Essa gente aí Fala como espírita Ou nova era Porque eles não sabem Que eu estou usando a bíblia Porque eles não podem ver Eles tem um véu Que por Cristo é tirado E enquanto isso Não sai deles Eles não nos entendem Um chamado Um chamado A saber Que o trabalho Começou Desde o ventre De tua mãe Desde a matriz Desde aí Começou papai A trabalhar contigo E Te levou Como criança Adolescente Jovem Adulto Maduro Ancião Desde aí Vem ele Tratando contigo E não Pensa em te deixar Não vai te soltar Tu tens Um compromisso Sim ou sim Assim que isso De sim ou não Aqui não existe Aqui é sim Ou sim E todas as promessas Dele São sim Sim E nele Amém Assim seja Amém Vamos agarrar Amém 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 Obrigado. Obrigado. E cada vez somos más, seguimos creciendo en el mundo entero por causa de ti.